Oi, bem-vindo ao canal Artrite Rematóide, muito além das juntas. Hoje vou falar sobre o lupo discoide. Você já ouviu falar? Tem dúvida? Assiste o vídeo até o final para você saber tudo relacionado e tirar suas dúvidas. Tá bom? Bom, afetando sobretudo o rosto, ouvidos, couro cabeludo ou dorso, o lupo discoide é a forma mais comum de lupos deletamatoso que acaba se caracterizando pelo aparecimento de manchas avermelhadas, arredondadas, bem definidas e descamativas na pele, que tendem a evoluir, deixando cicatriz atrofica e alterações pigmentadoras. Estima-se que afete mais mulheres do que os homens nesse caso. Ele é uma forma de doença conhecida como lupos, que está na grande maioria dos casos limitada apenas na pele. Ele manifesta por placas eritamatosas vermelhas, discoides, que são encontradas mais frequentemente no nosso rosto, no couro cabeludo e pavilhão articular, mas ele pode aparecer em outras áreas expostas ao sol, como o nosso tronco. A exposição solar parece ter um papel no desenvolvimento dessas lesões, que ela tem uma consistência endurecida, a palpação e os após essa relução, você apalpando a pele após a resolução, deixa a cicatriz. Ela pode afetar os fosfílocos, pilosos, sendo comuns peladas após a cicatrização. E qual é o tratamento? Gente, os corticoteroides tópicos ou outras bases terapêuticas, que é uma regra geral com resposta relativamente rápida. Pode ser necessário o uso de corticoteroides de alta potência na face, uma terapia antimalárica, que constitui na primeira linha da medicação oral, o sulfato de hidroclorquina, que é o antimalárico mais frequente escolhido, sendo bem tolerado. A cloroquina e a quinacrina são fármacos alternativos. E essa resposta aos antimalacos é relativamente lenta. Começa a ter a resposta ao tratamento de dois a três meses. Os pacientes resistentes a esses medicamentos, as opções terapêuticas, incluem as retinoides orais, que são agentes imunossupressores, muito comuns para ser utilizado. E é obrigatório nessas pessoas, devendo ser aplicado diretamente junto com o protetor solar. Vai poder ser utilizado a azatropina, a clorozapina, a sufalacina e entre outros medicamentos relacionados. Em relação ao prognóstico do lúpus discoide, com o decorrer do tempo, apenas 5% a 15% dos pacientes acabam desenvolvendo lúpus eritamatoso sistêmico. A forma da doença que para além da pele, envolve outras e outros órgãos, como rins também. O risco aumenta em pacientes com maior número de lesões. Muitos deles apresentam cicatrizes extensas, com aquelas cores brancas, pelo que o tratamento e a fotoproteção devem ter no início mais cedo, mais cedo possível, para que não haja essas cicatrizes extensas em relação à cor branca. Espero muito ter ajudado você aí em relação ao lúpus discoide. Eu não conhecia esse tipo de lúpus e também fico tirando dúvida aqui com vocês em relação a ele. Você foi diagnosticado aí com o lúpus discoide, comente aqui embaixo com a gente. Você conhece alguém que foi diagnosticado? Compartilhe o vídeo, mostre o canal, se inscreva, deixe o seu like, comente, Segue nossas redes sociais. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo. Artística Amatóide e Muita Lenda Juntos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Muita Lenda Juntos. Muita Lenda Juntos.